Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindo de volta à nossa maravilhosa campanha Jogando Europa Aniversário 4 com Navarra aqui no canal do Aka, mais do que um prazer ter vocês comigo. Já vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, afinal, se não ficar perdendo todo o conteúdo que eu sempre trago aqui pra vocês, vai ser um prazer ter você sempre aqui comigo, certo? E não se esqueça de deixar um comentário aí pedindo por mais episódios, porque isso aqui continua de acordo com o interesse de vocês, então deixa um comentário pedindo por mais episódios que vai ser muito importante aqui pra mim, beleza? Outra coisa que eu quero dizer é sobre o meu curso de computação, o link tá aqui, tá certo? Aqui tá um cuponzinho também, um cuponzinho não, um cuponsaço de desconto pra você, se você participa aqui e está chegando pelo curso aqui pelo canal, vai ser um prazer ter você como meu aluno, tá aqui. Se você quer se tornar um programador profissional, tá, de verdade, aprendendo tudo aquilo que é necessário de conhecimento teórico e técnico pro seu primeiro emprego aí no mercado de trabalho, cara, vem comigo que vai dar bom demais, beleza? Legal, galera, vamos lá. É o seguinte, no último episódio aconteceu que Castela se tornou nosso inimigo oficial, né? Até então a gente já sabia que existia essa oportunidade, essa probabilidade, eu tinha comentado isso de diversas formas com vocês, né? De que provavelmente Castela iria em algum momento virar nosso inimigo aqui, eu só queria postergar isso o máximo possível, né? Porque querendo ou não, o Exército de Castela é bem considerável aqui, se comparado ao nosso. Eu poderia declarar guerra com eles? Não porque a gente quebraria o nosso tratado. Nosso tratado vai ter 64. Tá bom, é um belo tratado, eu não preciso ter tanto medo dele assim, né? Eu posso me preparar pra próxima guerra que está por vir, que provavelmente é a guerra contra Aragão. Essa guerra aqui contra Aragão vai ser em 65, tá certo? Então, ok? Provavelmente é a grande guerra aqui que a gente vai lutar posteriormente em relação a isso, né? Enquanto isso, eu estou tentando farmar aliados aqui. Seria maravilhoso ter a França como um poderoso aliado agora, tá certo? Provavelmente é a Inglaterra que a gente vai conseguir, mas a França seria melhor. 18 Dukatos em troca de reforma. Cara, mete a reforma aí, tô nem aí por mim e todo mundo pode reformar. Sinceramente não tem nada a ver com isso. Se quiser me dar dinheiro, eu acento. Por que eu estou perdendo dinheiro? Quanto é real? Eu perdi algum War Reparations. Foi War Reparations em relação a Aragão mesmo. Isso aqui. Gastronotex Modifier. Opinião da França vai aumentar em 20, vou perder 10 de legitimidade. Os burgueses vão perder 10 de coisa ali também, ok? Meio que gosto, só que em 82, cara, muito tempo aqui com esse National Techs Modifier. A gente aceita isso aí. Os burgueses ficaram putaços, né? E acontece que a gente pode fazer um Summon Diet aqui. Ah, só 5 de lealdade. Antigamente era 10, não era? Quase certeza que antigamente isso aqui era 10, galera. Ah, eu adoraria fazer um Seasland aqui. Justamente pra pegar mais territórios aqui da galera, mas por enquanto não vai rolar. Ah, uma coisa que eu deveria ter feito. Eu deveria estar aumentando a minha produção de pontos administrativos. Isso aqui, ó. Eu vou perder 10 de Crowland. Vou perder muita coisa. Por que eu perco a base, né? Só que é um ponto administrativo. Ah, tem outra coisa muito mais importante que isso que realmente estava passando batido. Puta, exige de quem? Acho que esse a gente já está usando. Cadê o bagulho X, galera? Cadê o bagulho X? Cadê o bagulho X? Vamos achar. Influenatio Anixation Coast. Aí é um negócio que eu não lembrava. Tá bom, eventualmente a gente pega isso aqui. Quanto de influência você já tem em nobreza? 92%. Sua influência já é alta, mas é a menor de todos. Mas o de Diplomatic Relation, 10% de Liber Desire dos Subjects, ok? É muito insano, né? É muito poderoso isso aqui. Deixa eu até olhar uma coisa. Cara, vale muito a pena pegar isso aqui. Meu Deus. É muito forte. Vou pegar isso aqui, porque isso aqui não tem como deixar passar. O bagulho que eu queria, não estou achando. Ah, está aqui. Pronto. Isso aqui, ó. In Army Tradition e General Coast. Não. Eu tenho que ter pelo menos 30 pontos. De Army Tradition, quanto que eu tenho? Ah, está zoando. Sério. Tenho 25. Tá bom. Eventualmente, quando a gente tiver, então, eu quero pegar aquilo. Ele é muito importante para a gente, de verdade. Muito importante. Uh, Portugal. Vem comigo, meu querido. Deixa eu ser seu amigo. Eu tenho mais prestígio que você. Esse cara aqui tem quantos? Tem 15, velho. Ah, vai ter um milhão de herdeiro aí, velho. Está zoando. Uh. Françazinha, minha amiga. Françazinha, minha amiga. Françazinha, minha amiga. Françazinha, minha amiga. Ok. França, é isso. Está declarado. Vamos lá. Olá, aliás. França, como você está fazendo? Ah, ok. Ok, ok. Meu grande problema aqui é ser a França. Uou. Otomanos, meu querido. O que você está fazendo, velho? Galera do céu. O que é isso? Uau. Otomano, onde você vai, velho? Por que você já está massacrando a Hungria dessa forma aqui, velho? Antigamente, você não fazia isso tudo, não? Ele se aproveitou que a Hungria estava em guerra contra a Tunísia aqui. Está vendo? Não, a Tunísia se aproveitou. Essa guerra aqui foi declarada depois, ao que me parece. Quase certeza que foi depois. Véi do céu. Está bom. Mas a Françazinha agora é minha amiga. E nada nos importará. Vou ter que fazer o Carre Favors aqui com ela urgentemente. Carre Favors, ok. Carre Favors, 0,15 por mês. Adereça melhor. Mais cara aqui de volta. Vou fazer por último aqui o Real Marriage, por garantir nossa adiante. Ela não precisa desse Real Marriage na real. Ou ele me ajuda no Carre Favors? Eu acho que não ajuda, mas deixa eu ver. Eu já estou com opinião no máximo. Não aumentaria a opinião. Allied Relative Strength não vai aumentar. Não vai fazer diferença. Função diplomática, a gente não vai ter mais gays. Por enquanto. É, não tem muito... Não tem muito porquê a gente fazer esse Real Marriage aí não. Deixa isso pra lá, então. Eu já estou justificando guerra em você. Justificando guerra em você. Os dois caras que eu preciso de fato. Esse diplomata aí vai ficar parado. Poderia começar a anexação desse cara, né? Daqui a pouco. Ah, tem que ser tão vendo. Você não tem, você não tem de opinião, velho. Tá zoando. Vou aumentar a relação com esse cara aqui, então. Inclusive, Aragão, meu querido. Tá parada. Declare a guerra em você. Depois, Caus Belli contra Aragão. Eventualmente eu posso declarar guerra em você. Ok, ok. Isso, Dukatos, ok. Isso aqui o que é... Isso, Dukatos. Ok. Cara, isso aqui vai expirar em 87. Acabei de criar. Por que ele está aparecendo aqui para expirar? Quota real. Ou será que agora um padrão é esse? Alguma coisa, 22k, 6k de regimentos. Qual que é o limite militar de castela? E mais? 38. É um baita limite. É um baita limite militar. É um baita limite militar. Vou continuar fazendo armadilho aqui. Aumentando meu armadilho profissionalismo. É ótimo. Quando a gente é noobzinho assim, você consegue aumentar bem o armadilho profissionalismo. Olha lá. Maravilhoso. Se bem que está aumentando um pouco, né? 3.18 foi o próximo mês. Mas considerado great power. Herdou completamente burgundy. Olha o tamanho da alça. Uau. Eu venho aqui para quinto lugar. Quase o mesmo nível da França, né? Ok. Eu gosto de ser alinhado da França nesse início aqui. Não me oponho a isso. Não me oponho. Você é aliado da Áustria? Não, não é. Olha uma coisa. Tem províncias lá no meio. Provence. Provence se tornaria meu vassado em um one-shot. Bem interessante. Voltei aqui em meta. Ah, deixa eu retornar esse cara aqui rapidinho. Deixa eu olhar uma coisa. Se eu for começar a alixar esse cara, qual que é a previsão de término? Em 68. 68 é antes do debate, não é? Próximo debate é em 65. Daí dá para pegar os 15% de diplomata anexation cost. Então começar a anexar esse cara aqui agora não é uma má ideia. Esperar mais um pouco também, também não é uma má ideia. Vou esperar mais um pouco. Porque ele na guerra contra a Castela vai fazer uma bela diferença para a gente. Então, vou esperar mais um pouco. O quê? Tá. Smith Ferdinand da Áustria continua sendo o rei do Holy Roman Empire. Basicamente isso. Brittany não está mais transferindo de 8 power para a gente. Agora você tem uns aliados com a... Não, não tem. Ainda é aliado de Aragão. Então, você vai entrar em guerra comigo. Não vai ter o que fazer. Braille Barrage da França. Quanto são? Não aceito. O cara tem 59 anos. Então, whatever. Eu tenho 39. A gente tem 135. Os caras que tem, sei lá, whatever. O que é que seja a idade, nós podemos clicar aqui e ganhar um diplomata reputation. Isso é muito bom. Isso aqui me dá o quê? Um diplomata anexation cost. Ok? Eventualmente a gente vai pegar... Uh! Isso me ajuda. O que é isso? Espera aí. Vamos olhar isso aqui. Construction development. Ok? O que é isso? Mais... Dois natural signs que dá production efficiency. Que custa 50% mais barato. Com 50 pontos administrativos. Uh! Production. Efficiency. Tem que ser aqui, certo? Não. Ele é aqui. Ele é aqui mesmo. Quero ver esses pontos ou não. Eu quero um cara nível 2. 50% mais barato. Esse cara aqui é mais barato. 0,72. Tá vendo, galera? Do que esse cara aqui do Improvillage que custa 0,94. Eu meio que estou tentado a mudar. E aquele cara ali da trade efficiency ainda. Não faz quase nada de grana de trade, né? Ainda mais agora que Brittany não transfere mais pra gente. Nossa, quanta pontos vai? Estou coletando desse cara. Praticamente nada de dinheiro. Aqui 0,20. Meu Deus do céu. E aqui de fato eu não tenho trade power aqui. Velho, não é possível isso. Eu quero testar isso. Será que eu tirei o transfer trade power do Marroco sem querer? Será que eu tirei? Porque aqui não está marcando que ele... Não, ele está sim. Transfer trade power. Então, eu vou tirar esse cara daqui. Aqui você faz... Cadê? 0,2 do Catos. Aqui você faz quanto? Não muito mais. Coleta aqui do trade node de Valência. Em teoria, esse trade node aqui é melhor. Meu mercador chegou aqui. Vamos ver quanto de grana que eu estou pegando. Praticamente o mesmo tanto do outro lado. Praticamente os mesmos 0,2 dois aqui. Que só ficaria melhor se de alguma forma eu conseguisse dar... Diver trade. Eu conseguiria uns 40, uns 30 do Catos. Uns 0,3 do Catos. Ainda não vale a pena. Ainda é muito pouco. Ainda compensaria ficar aqui. Tá? Traz esse cara que está em Sevilha de novo. Uh! Fim da guerra civil. Ok. Ok. Vou declarar a guerra aqui. A França não vem. Porque não tem 10 favores. Velho, o céu vai demorar muito esses favores aí. Por muito mesmo. E a guerra aqui deveria ser um concurso desses caras. Um reconcurso na verdade. E no caso um reconcurso seu de Valência. Porque Valência tem clãs e tem outras tranqueiras aí. Dito isso, eu preciso de Vizcaia. Então deixa eu já criar um clã aqui. Eu adoraria que a França viesse comigo. A partir do momento que a França declarar a guerra comigo, vai ser guerra imediata. Mas eu deveria aproveitar enquanto eu estou acima, né? Dos pontos aqui. 15% mais o debate. 30%. É, vale a pena. Dar uma segurada para depois anexar a Valência. Daí eu pego essa província, Astúrias. É muito importante eu pegar Astúrias. Para soltar Lyon, tá? Lyon vai ser o cara para a gente invadir a castela aqui, de certa forma. Inclusive tem pretenders em tudo quanto é lugar aqui de castela agora. O evento aí é legal. O evento aí me ajuda. Ah, eu consigo justificar guerras nesses lugares? Deveria ser possível justificar aqui. Por que eu não consigo? Não entendo por que eu não consigo justificar aqui. Pode ser um reconquist de Catalonia para aumentar um pouquinho o tamanho de Catalonia. O que significa que eu faria sentido eu justificar aqui. Mas aumentar o tamanho de Catalonia aqui seria o ideal, né? E só para ter ideia, se eu declaro a guerra aqui... Está de boa. Ainda tem o Restoration Union, né? Ainda tem isso. Eu posso pegar algumas províncias aqui e passar para a Catalonia. Vou pegar essas duas aqui para mim. Essas aqui são reconquistos da Catalonia mesmo. E daí eu posso pegar essas aqui e passar para a Catalonia. Sei lá, uma coisa assim. E deixar a Catalonia um pouquinho maior. Não é uma ideia. Não dá na relação com eles, né? E o Curry Favors aqui está indo devagar e sempre. Vamos ver como está isso aqui. Mais um de CIS desse cara. Esse general provavelmente está morrendo. Realmente dava para ver qual a idade dele. Não dava? Aqui, 36 anos. Ainda segura. Ainda tanca alguma coisa. Cara, ia ser muito doido se tivesse uma disputa de sucessão aqui de Portugal. Seria muito louco isso. Mas muito louco. Seria até insano, para dizer a verdade. Vou ficar de Alda França, ok? E eu realmente tenho que esperar um pouquinho a oportunidade acontecendo. Vizcaia. Seria interessante pegar a Coenca. Eu tenho que pegar aqui. Aqui e aqui, né? Então, que pelo menos um ponto aqui faz sentido. Consigo fabricar plans nesses lugares? Não. Consigo de 30 pontos também. Todo o restante aqui é... É o whatever. Posso justificar que é em Valência também. Não é uma ideia. É, é isso mesmo. Valência. Vem que Valência é reconquistão. Posso declarar em Castela? Declarar em Reconquist ou Conquist? Ai, então não. Sinceramente não sei. Cardeal, Aliança de Palatinete. Não. Estou perdendo dinheiro. Por algum motivo. Por algum motivo que não faz sentido. Nenhum lugar aqui vale a pena construir a Church agora. Meu limite continua nos 11. Porcaria. 4 regimentos você e você. Não tem nenhum. Ou isso aqui é da Catalonia? Valência, Valência. What the hell? Ganha dinheiro de alguma forma? 205. 2067. What the hell? Você realmente não tem soldados, né? Não, tem sim. 3 regimentos. Ah, tá comigo aqui. Não tinha reparado. Ok. Ele resolveu sentar os regimentos dele aqui comigo. Tudo porque eu tô com isso aqui ainda, tio. Muito bom. Tá. Então, 4, 3, 7 com 11 e 18. 18 regimentos contra 21 é praticamente nada. Cara, Caos Belly contra Brittany. Whatever, né? Definitivamente isso aqui não é uma coisa que eu vou lutar. Vou lutar contra a França e Aragão. Por causa de um Caos Belly inútil de Brittany. Realmente não vale a pena. Vale a pena justificar a guerra em mais algum lugar. Não só não vale, como eu acho que eu não conseguiria, né? De fato. De qualquer forma, eu vou deixar topado nosso Spy Network. Que dilui nossa expansão agressiva. Adivinou um monte de coisa. É um bônus que eu quero ter. Não declaro a guerra em quem? Inglaterra. Declaro a guerra nas ilhas. Ok. 21k. Só que tem 3k de manpower agora. Não importa. Esse cara tá subindo. A França tá muito de boa. Francinha, minha querida. Vem comigo. Vem comigo. Vai dar muito bom. Cara, eu acho que eu não declararia Reconcust aqui, não. Eu declararia Reconcust mesmo. Ah, tem um tratado. Eu não posso declarar ele. Eu não posso declarar ele. Contra o dragão tem que ser instante declaração aqui. Porque senão, Castela vem junto. Provavelmente Castela vai vir junto, né? Até esse ponto. Ah, eu tô pensando numa coisa. Não consigo pegar isso aqui. Não consigo pegar essas províncias. Talvez eu devesse forçar a Personal Union aqui mesmo. Talvez eu tenha que forçar o Personal Union. Eu tenho que ver como é que isso aqui vai ser. Tem um cara da disciplina. Adoraria ter o cara da moral ainda. Moral aqui é o mais importante pra gente nesse momento. O que me leva a querer, né? Lutar uma galera até achar o cara da moral. Será que vale a pena? Vou pegar o cara da disciplina mesmo e tá bom. Vou pegar o cara da disciplina mesmo e tá bom. O cara tem 67 anos, né? Incrível. O cara é inútil te falar. Uou! Moral afirma 10%, Army Tradition, etc. Certeza. Muito bom isso aqui. Pareceu o heredeiro, né? Com a idade maior do que o rei. What the hell? Eu quero que esse cara morra. Talvez. O cara da inflação. E tem esse cara que custa 4,4% por mês. Ah, eu tinha lido 100% de National Techs Modified. Eu já ia falar, what? Esse cara é tão baratinho. 10 de prestígio por isso. Tá bom, isso vai me dar pontos. Tá ok. A gente paga. Ah, galera. Nossa, tem uma coisa aqui que eu esqueci eternamente. Isso aqui deveria estar com a Advancement of Warfare. Desde uns 15 episódios pra trás. Mas eu realmente esqueci, tá? Deveria estar com isso aqui. Enfim. E aqui... Aqui não tá espalhando ainda, eu acho, né? Renascença. É, não tá ainda. Esse lugar aqui ainda tá pegando a Renascença. Ok. É isso mesmo. Não tem o que fazer. A gente descoberto de Aragão. Ok. Deixa eu ter daí. Golden Era dos Doutor Terps. Ok. Continuar melhorando a relação aqui com minha amiga Valência. Ok. Golden Relation. A relação com você tá em 200, né? Maravilhoso. Bosa, Dinamarca. Aragão. Que é um ribada. Caraca. Estela não é considerada mais uma Great Power. Era antigamente? Não sabia. Ah, muito bom. Estela tá sofrendo. Eu acho que eu quero uma Personal Union com o Aragão aqui. Porque senão vai ser muito difícil chegar nesses lugares aqui. Vamos ter que dar pra fazer aqui, galera. Essa guerra aqui é uma guerra que provavelmente eu tenho que envolver... Na real, não precisa envolver ninguém, não. A gente consegue. É isso mesmo. Eu tô com 8k de regimento só. Ele só tem um forte aqui em cima. Provavelmente Brittany consegue... Coisa com você, né? A gente tá em junho. Tá. Eu preciso ativar esse forte. E eu preciso parar esse drill. A gente precisa fazer isso aqui. Esperar mais um pouquinho. Vamos. Então agora a gente pode declarar essa guerra aqui, né? E sim. Nós queremos declarar essa guerra aqui. Só que eu preciso pensar se ela vai ser uma guerra de restauração... Ou vai ser um reconquest mesmo. Porque esse cara... Ele tem conquest e reconquest... Assim, muito. Só que em compensação, esse cara é o cara que eu não gostaria de crescer agora. Ele sempre fez todos os claims possíveis aqui, né? Pensando nisso. Já eu tenho o personal union com o Aragão. O que significa ter Aragão como vassalo por muito, muito, muito tempo. Não sei, pessoal. Deixa eu pensar um pouquinho. E eu volto no próximo episódio com vocês, tá? Mais porém. Tenho vocês comigo. Um abraço do Aragão e até mais. Tchau, tchau.